Música Vai subir a placa de peso, vai subir a placa de peso, subiu a placa de peso, virou a placa de cinco Caí ninguém que está Eeeeee A lavareada, vai já estar tudo ok, tudo ok com os pilotos da categoria VG3 Eles que vão acelerando e acelerando o forte da parte de P na pinta Vamos ver o ponto do líder que vai subir, vai subir da lateral na primeira colocação E o líder da prova, o líder da prova da categoria VG3 Diego Pique, é o Diego Pique que larga na primeira colocação lá O Diego Pique largou na primeira colocação, o número zero Ele vem da numeral zero, ele vem da primeira colocação, ele é igual É o Diego Pique que larga na primeira colocação, vem trazendo É o Panceira, o Panceira agora está ali, já subiu ali o Panceira Olha aí, o Panceira subiu O piloto está sendo colocado E aí, o Panceira, o Panceira, o Panceira, o Panceira, o Panceira Na quinta, é o Sérgio C E aí, o Panceira, a categoria desse trem para ele Os três, todos estão na mesma tocada Os três primeiros, aí o Panceira já vai tentar E aí, o Panceira, o Panceira, o Panceira Essa medida, a visão ultrapassada O Panceira, o Panceira, o Panceira E aí, o Panceira, o Panceira O Panceira, o Panceira, o Panceira O Panceira, o Panceira, o Panceira O Panceira, o Panceira, o Panceira, o Panceira O Panceira, o Panceira, o Panceira O Panceira, o Panceira, o Panceira, o Panceira O Panceira, o Panceira O Panceira, o Panceira O Panceira, o Panceira O Panceira, o Panceira, o Panceira O Panceira, o Panceira, o Panceira agora desce a sua foto Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal